o a o o a o a o o o o E aí, vamos lá, tchau, e seguiu. Eita, pô. E aí, vamos lá, tchau, 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 tchau. E aí, vamos lá, tchau, tchau, tchau. E aí, vamos lá, tchau, 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 tchau. E aí, vamos lá, tchau, 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 tchau. E aí, vamos lá, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vem aqui, doido. Vamos lá. 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 . 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 Desfocador. Apesar dos preços do ano, agora, no final, houve uma reação do mercado. O presidente Peixoto e o governante do avôs explica. O presidente Peixoto e o governante do avôs explica. O presidente Peixoto e o governante do avôs explica. O presidente Peixoto e o governante do avôs explica. O presidente Peixoto e o governante do avôs explica. O presidente Peixoto e o governante do avôs explica. 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 Obrigado. Pode parar? Agora está vermelho. De novo, novamente aquela nova história do sapo cururu. 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 Não, não sei. Deixa eu ver carinho nele. Oi, Cururu. Dá pausa, vira. Dá pausa. Cururu. ele tá saindo isso não passa isso não passa vai querer não passa aqui não meu safado tem vergonha meu safado tem vergonha meu safado tem vergonha ele é o curulú curulú, curulú, curulú curulú chama lá, deixa eu misturar lá pra vocês vai tá aí bicho curulú curulú oi curulú oi curulú oi curulú oi curulú oi curulú oi curulú tem nojo não vai né rapaz pega aí se fosse a Neide pegaria ele ah tá por que ele fez assim? quer pular vai pega ali ó o outro você levanta ele e eu pego ele pro baixo não pega ele que eu quero ver que você vai ser um biólogo de verdade igual o pai quem é isso? biólogo? é o que o pai é qual o cara que ia dar carona pra nós? é é esse aí vai lá pega aí eu quero ver quero ver se você vai ser biólogo igual o pai vai pega o sapo aí eu só vou pegar ele e levantar e... isso vai lá vai pega ele aí pra mim ver pega 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 rapaz aí tá com medo do sapo medo não mas eu tenho nojo fico com nojo quer saber por que é nojo? vai lá pega ele eu vou dar uma mariposa pra ele tem que ir aí você dá a mariposa pra ele aí eu pego ele tá bom? tem que ir com o todio 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 deixa eu pegar ele ó você dá a mariposa pra ele eu pego ele eu pego ele você dá a mariposa pra ele eu pego ele eu sou porco né nada não não você dá a mariposa pra ele eu pego ele quero ver ele se alimentando O pai das maripotras Pega rapaz Pega ele Pega ele Pega ele Pega a mão Pega a mão Ele quer sair Vou pegar ele Ele quer sair, pai Não tem mais medo, não É o mesmo? Parece que é Ela tá de fundo Aí Para As patinhas dele Para Ele pega as patinhas Eu sei que você não vai fazer isso Você vai me molhar tudo Ele é mochinho Ele é mochinho Não pode deixar ele Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso em boa Não pode deixar ele embora não Eu vou pegar ele agora Isso que é um colulhu Vamos matar o bichinho? Não Ele se encheu viu O pai Por que agora de vez dela me assustar eu assusto ela É É Então Por que ele tem esse colinho aqui pai? Hã? Por que Por que Não, está bem aqui. Não está fazendo nada não. Não está fazendo nada ainda. Está tudo beleza aqui, viu. Eu vou passar pra ele, tá bom? 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 Tá bom? Sim. Eu vou passar pra ele. 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 Tá bom então, mano. Não, não. Melhor não. Melhor não. Não, não deixa não, meu filho. Quem é que ele quer ir? Eu vou passar pra ela. Eu tô aqui. Eu tô lá o bichinho amanhã, eu tô burro. Eu tô lá muito bom. Eu tôurity ano. Eu tô tristeza, viu? Eu tô O que é que você quer fazer? É uma páscoa. É. Perdeu-se. Por que não quer fazer o meu médico? Eu estou meio treinado, vai para sempre o que eu dirijo. Aí socorro... Eu não sei se o cara está me sentado, não é isso? E o carro está... Carado, o carro está... Carado. Por que não tem que sair aí? Não tem que sair lá? Não tem que sair lá? Não tem que sair. Eu não vou entrar aí. Eu não vou entrar lá. Acabamos como foi. Ok. Opa. 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 Pociona, hein? Bota lá, o bicho. Ele fugiu demais. Não tem sangue, ó. O carro é muito lindo. Tem que tomar cuidado. O jazooíno que é cego, ele veio aqui. Quê? O jazooíno que é cego veio aqui. Ele anda de moto. Não sei se o jazooíno... Já está cegando aí, pai. Estou pedindo o mar. Estou pedindo o mar para cá, ao lado do senhor. Eu vou colocar a primeira. Nossa! Pode vir aqui, então. Pode vir aqui, cara. É, meu pai colocou a primeira.